Na prisão perpétua Lá no horizonte, cai a noite fria O sono não vem, fico na janela Pergunto a lua, lá no céu tão bela Aonde anda ela, buscando alegria Aonde anda ela, aonde ela anda Notícias não manda, que judiaria Cai a madrugada, eu rolo na cama Dormindo e sonhando Quando rompe a aurora, os pardais me acordam Cantando, cantando Para os seus colégios, ou sua meninada Gritando, gritando Que felicidade do mundo lá fora O mundo aqui dentro, com a tristeza mora O homem que chora, triste recordando Aonde anda ela, aonde ela anda Notícias não manda, pra me ver chorando Mergulho na noite, ressurjo no dia Na mesma esperança, na minha tristeza Eu fico pensando, quem espera alcança Talvez, com qualquer hora, eu saiba notícias Pela vizinhança Eu vou buscar ela, se ela quiser Mas se por acaso, ela não vier Tiro essa mulher, da minha lembrança Aonde anda ela, aonde ela anda Notícias não manda, parece vingança Aonde ela, aonde ela, aonde ela Aonde ela, aonde ela, aonde ela